Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Hoje eu estou aqui pessoal, em Balneário Caiobá, estou aqui para apresentar para vocês uma casa extremamente imponente, uma das casas mais lindas que você vai ver aqui no nosso canal, uma mobília extremamente aconchegante. Porteira fechada são três suítes com closet, uma casa incrível, mais de 175 metros de área construída, localizada no melhor Balneário, aqui do litoral do Paraná. Então se prepara, tá querido? Já senta na sua cadeira, senta no seu sofá aí, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do contexto urbano só para vocês entenderem, tá pessoal? A gente está aqui em Balneário Caiobá, está a apenas três quadras aqui do mar. Aqui logo na próxima esquina já é o fórum aqui da cidade de Matinhos, a gente está a três quadras do mar aqui. O Sesc também fica bem próximo aqui pessoal, já logo nessa direção aqui. Então para quem já vem em Balneário Caiobá, conhece um pouquinho aqui deste Balneário incrível, já vai entender do que eu estou falando, tá pessoal? Aqui na frente tem um empreendimento aqui já saindo, é um lugar super tranquilo, a gente está em uma região das regiões mais nobres aqui do Balneário Caiobá. Então se você está procurando um lugar para ter um conforto, tranquilidade, segurança, qualidade de vida extrema, tá pessoal? Aqui você vai ter muita qualidade de vida, quer viver bem, quer viver tranquilo, ou quer passar os melhores finais de ano, finais de semana, feriados aqui no litoral do Paraná, essa casa aqui do Blacks incrível, vai te surpreender. Vou deixar vocês um pouquinho com as imagens aéreas para vocês conhecerem aqui o local, conhecerem um pouco da Praia de Caiobá para quem está chegando no canal agora, para você que é novo, já aproveita e se inscreve no canal, tá pessoal? Já compartilha esse vídeo, conheça um pouquinho agora das praias do Balneário Caiobá, e logo na sequência a gente já volta para iniciar o tour. e logo na sequência a gente já volta para iniciar o Balneário Caiobá. pessoal, então iniciando agora o tour internamente, seja mais que bem-vindo ao seu novo lar, para a sua nova casa aqui no litoral do Paraná. Bom, quando eu vim aqui, pessoal, conhecer essa casa, não vai ser um react, porque eu já conheci ela aqui há alguns dias, conversei com o proprietário em alguns detalhes, e assim, realmente, o que você vai ver agora é algo extraordinário. Então, já prepara aí, senta no seu sofá, senta na sua cadeira, que essa casa, eu tenho certeza absoluta que ela vai te surpreender. Como eu disse para vocês ali no início de um vídeo, são mais de 175 metros de área construída, a gente tem três suítes maravilhosas, tá pessoal? A casa está inteiramente imobiliada, fica a porteira fechada do jeito que você olhar a partir desse momento, tá? Aqui, quando a gente entra, já tem vaga de garagem, aqui cabe tranquilamente três carros nessa vaga de garagem coberta, tem mais espaço ali na frente, então você pode reparar aqui, aqui você tem bastante espaço, tá? Vou mostrar os detalhes internos agora para vocês conhecerem. Aqui a gente tem uma passagem que dá direto, tá? Uma espécie de um jardim que dá direto ali para a nossa área gourmet, a nossa área de lazer maravilhosa, eu já vou mostrar para vocês, mas agora eu quero que vocês se preparem, se segurem, se sentem na cadeira, porque olha que casa extraordinária. Olha isso, meus queridos. Seja bem-vindo. Olha que extraordinário que está a decoração. Realmente aqui a gente vê que os detalhes chamam muito a atenção, o proprietário realmente aceitou, acertou muito, né, pessoal? A gente entra, fica extremamente apaixonado nos detalhes dessa casa. Então, assim, quando a gente... Estou adentrando aqui a porta, o movimento que eu fiz, porta de acesso que vem lá da garagem, então a gente tem essa visão da sala de estar e jantar, tá, queridos? Olha só isso, olha só do outro ano, queridos. Olha que linda. E detalhe, tá, pessoal? O imóvel é porteira fechada. Então, o que você está vendo aqui, pessoal, fica tudo, tá? Claro, vai sair só os pertences pessoais, mas a decoração, tá? O imóvel do jeito que você está vendo aqui, ó, vai ficar tudinho. Olha isso. E a gente começa a andar e reparar nos detalhes. Eu quero que vocês também olhem comigo, visualizem, tá? Estão sanca de gesso, tá? O detalhe de decoração realmente, assim, é o que mais chama a atenção, né, pessoal? Quando a gente vê, olha isso, quase que lindo, olha isso. Aqui nós temos, então, câmeras, né, pessoal? Sistema de segurança aqui inteiro na casa, tá? Então tem ali a videoporteira também ali no cantinho. Ah, olha só, até o teu canto. O cantinho aqui, pra você chegar e já ser abençoado. Olha isso, meus queridos. Olha que coisa estranha, né, isso aqui. Realmente muito aconchegante, uma casa extremamente imponente. Aqui do lado, tá, pessoal, a gente tem um lavabo. Então, já logo esquerdo aqui a gente tem um lavabo. E o detalhe do lavabo, claro, que no piso inferior é muito importante, porque você não precisa ir até o piso superior pra poder ir até o banheiro. Aqui do lado foi o que eu mostrei pra vocês, tá, meus queridos? A gente tem uma passagem do lado que dá direto para a nossa área green. Mas olha isso. Olha que gostoso você sentar na rede aqui. Pegar um finalzinho de tarde. Olha isso. Isso é só o começo, tá, meu querido? Tem muita coisa pra você conhecer dessa casa maravilhosa. Bom, aqui então são os detalhes. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui a parte inferior. Então a gente tem a cozinha, móveis todos planejados, sob medida, tá? Assim, e o que me chama a atenção é que tudo tá muito bem planejado, tudo no seu devido lugar, né? Então, realmente, o proprietário, o arquiteto que trabalhou aqui nesse móvel ficou realmente bem imponente, tá? Então a gente tem aqui torneiras, coquetop tudo no lugar, filtro, geladeira, micro-ondas, forno, tudo ajeitadinho pra você vir, querido, utilizar, aproveitar com a tua família. Aproveitar agora tá chegando o final de ano, tá chegando o Natal, né? Então dá pra você vir aqui e aproveitar, passar o melhor, o melhor do final de ano aqui com a sua família. Agora, olha esta... Eu tô apaixonado, queridos, eu só tenho isso pra dizer pra vocês. Olha que extraordinário esse espaço de lazer que a gente tem aqui aos fundos. Olha isso. Vê se isso aqui não te dá uma sensação de conforto, uma sensação de tranquilidade. Olha isso. Imagina você aqui no final de ano, nesse ofurô maravilhoso, brincando aqui com as crianças, aproveitando, fazendo aquele churrasco maravilhoso, que também não pode faltar, né, meu querido? E lembrando que a primeira picanha é por conta do corretor, tá? Então se... Eu espero que você me convide, né, pra aproveitar essa casa extraordinária, né, meu querido? A primeira picanha tem que ser por conta do corretor, então você já sabe. Realmente aqui, assim, eu não tô nem querendo falar muito pra vocês, tô querendo só mostrar, porque os detalhes aqui desse imóvel falam por si só. Olha isso. Olha que lindo. Gente do céu, o que que é isso? Gente, tá? Eu tô extremamente apaixonado por esse lugar. Aqui, pessoal, tá? Tem um banheiro. O cachorrinho tá aqui. A proprietária deixou o cachorrinho aqui. Ao lado pra ele não sair, também não me morder, né? A gente tem aqui a parte da área de serviço, tá, queridos? Bom, aqui no fundo também não tem nem o que falar, né? Tá tudo pronto. Área molhada, tem uma cozinha externa pra você aproveitar também. Se você quer deixar aquela cozinha, né, sua patroa, ou você que cozinha, deixa ali aquela cozinha intacta, vem aqui, faz o teu churrasco, aproveita aqui fora, né? Então você tem todo o conforto, qualidade de vida pra você aproveitar, ó. Com as pedrinhas, queridos, todos os detalhes aqui realmente fazem muita diferença. E o clima aqui, pessoal, a ventilação e a iluminação natural que a gente tem nesse imóvel é extraordinário, tá? Tá um clima muito agradável. Dá até vontade de você colocar uma rede aqui, querido, também. E já esticar e tentar, porque aí realmente tá muito confortável. Ficou muito bacana mesmo, tá? Bom, então mostrei um pouquinho pra vocês aqui do ambiente social da tua área de lazer. Olha os detalhes, queridos. Olha isso. Olha que bacana. Mostrei um pouquinho pra vocês, então, os detalhes aqui da área social do teu ambiente de lazer. Tudo do melhor, tudo pra você ter o conforto e tranquilidade de poder vir no litoral, desfrutar aqui dessa praia incrível, dessa praia maravilhosa, tendo o seu refúgio, o seu lugar, né? O seu cantinho aqui no litoral do Paraná. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da área íntima aqui dos quartos, tá? Então vamos lá. Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho agora da área íntima, tá? Então a gente vai iniciar aqui por esse primeiro quarto, que é o quarto principal da Suíte Master, né, querido? logo aqui de frente aqui para a rua, tá? Olha isso. Olha que detalhes bem imponentes. Olha isso, pessoal. Papel de parede, decoração incrível. Ambientes climatizados, outro detalhe bem importante. Até porque aqui no litoral faz bastante calor, né, meu querido? Bom, você tem aqui a sacada, né? Visão aqui para a rua. Olha só. Você tem um acesso aqui. E o importante é que você tá bem pertinho do mar, né? Então você pode ir caminhando aqui tranquilamente aqui para as areias de Caiobá. A gente tem um closet aqui também, tá? Um closet aqui. Closed padrão para você guardar aí, né, pessoal? Fazer o seu armário, o seu guarda-roupa externo. Mas olha isso. Olha como é que tá bonito isso aqui. Gente, olha essa decoração incrível. Olha esse papel de parede também. Então você tem todo o detalhe, tá, pessoal? De ter oportunidade aí, ó. Tem até uma mesinha para fazer um home office. Todo o detalhe para você poder ter o conforto aqui no litoral do Paraná. A gente tem aqui também o segundo quarto. Que realmente tá me chamando muita atenção, né, isso? Essa suíte aqui tá lembrando, tá, pessoal? São três suítes, tá? Então todas as suítes aqui na parte de cima, né? Com banheiros. Acabamento também de primeira. Realmente chamando muita atenção, né, queridos? Isso aqui é extraordinário, né? E aqui a gente tem a janela de acesso ali para a piscina. Mas eu vou vir aqui só para você olhar os detalhes, ó. Deixa eu mostrar para você. A parte da piscina ali, a parte do quarto também. Um espaço de circulação muito bom, né, pessoal? Como vocês estão reparando aqui. Espaço de circulação bem, bem legal. A gente consegue ter três suítes aqui em cima. Olha isso. Gente, cada detalhe que eu ando, cada local que eu passo, tem detalhes aqui que realmente chamam muita atenção, tá? Bom, aqui a gente tem a terceira suíte. Aqui até dá para você olhar aqui, ó. Essa aqui já dá para imaginar, né, queridos? Isso aqui é o quarto da criança, né? Eu acho que é uma menina, tá, pessoal? Quarto de menina, olha isso. Olha que bacana. Realmente, decoração aqui bem imponente. O banheiro também, né, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, seguindo o padrão, né? E aí, conta para mim aí nos comentários o que você está achando desse móvel. Realmente, não está extremamente aconchegante esse móvel? Deixa aí nos comentários. Comenta aí para mim o que você está achando desse móvel, tá? Lembrando que vou deixar também na descrição o meu WhatsApp. Se você olhou esse móvel e se apaixonou assim como eu, pintou interesse, vou deixar aqui o meu Instagram para você entrar em contato. Meu WhatsApp também, tá, querido? Meu WhatsApp para você entrar em contato. Então, pessoal, acho que deu para a gente conhecer muitos detalhes aqui desse imóvel maravilhoso. Então, se você gostou desse imóvel, eu vou deixar aqui na descrição, aproveitando agora, já quase finalizando o vídeo, o meu contato, as minhas redes sociais para você entrar em contato comigo, tá? Eu vou estar aí esperando para a gente marcar uma visita maravilhosa nesse imóvel que eu tenho certeza que te surpreendeu. Me surpreendeu quando eu vim conhecer pela primeira vez. Eu estava assim louco para trazer esse imóvel aqui no canal porque realmente ele é muito, muito lindo, tá, pessoal? Não deixe. Vamos aproveitar que tem um espelho. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Para você continuar recebendo mais vídeos assim. E isso aqui, pessoal, eu vou botar esse imóvel agora no site. Isso aqui é uma oportunidade, né? Eu tenho certeza, a partir do momento que a gente colocar nas nossas redes sociais, colocar no canal do YouTube, vai aparecer muita gente interessada. Então, se você quer se adiantar, tá, pessoal? Postei esse vídeo no canal do YouTube, já manda um direct, tá, no meu Instagram, já manda um direct ou já prepara, manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou marcar uma visita com você pessoalmente. Eu vou vir aqui, meu querido, para mostrar esse imóvel que eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu, assim como, assim, mostrei para a minha equipe de corretores. Todo mundo ficou admirado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Meu corretor está bom. Tchau. Tchau. Tchau.